Há atrações interativas para que o público pudesse vivenciar os costumes da época de maneira prática, saindo do ensinamento apenas teórico. Para mostrar a cultura medieval, os alunos do curso de História organizaram o festival que teve apresentações musicais, danças típicas, trajes, feira de artesanato e exposição de objetos que ajudaram a contar a vida do povo na época.